Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, iniciando mais um vídeo de inspeção em bala, desta vez aqui CDI, usado original para a Shinerai Max, adquirida pelo cliente Antônio Carlos, através do site Mercado Livre, o qual o Guarani Auto Peças destaca os produtos para a venda. O produto aqui foi retirado de moto, de leilão devidamente baixado, a gente funciona a moto, revisa, faz os testes todos, o produto passou pelo teste e tem o selo de inspeção do Guarani Auto Peças, produto marcadinho aí para o cliente, não apresenta quebras, não apresenta trincas, está funcionando normalmente, o qual o cliente vai estar recebendo. Juntamente também o cliente vai receber o panfleto com endereço de loja física via internet e também o panfleto da nossa promoção Cliente Satisfeito Guarani Auto Peças. Caso o Antônio Carlos queira participar é só gravar um vídeo via WhatsApp, mostrando a abertura da caixa, o produto chegando para ele, que confiou, pagou, chegou, que está tudo em ordem, nos qualifica e indica perante a internet. Então nos qualificando positivo, indicando, falando sobre o produto, ele ganha 10% de desconto na próxima compra, o produto vai ser embalado aqui com plástico bolha para ser enviado para o cliente, o qual recebe os vídeos de modo online aqui pelo Guarani Auto Peças.